Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não sei se ele foi pra cá ou não, agora vem a dúvida. Tá. Tem como a gente ir aqui? Não. Então ele não foi aqui não. Ok. Por favor que não me ouça. Ah, ele tá bem ali embaixo. Ai, ai, ai. Cadê você? Ai, que agonia. Não achar o bicho, viu? Eita, isso aí, isso aí. Droga, ele é rápido. Oh, meu Deus do céu. Oh, caramba, como é que você notou, hein, bicho, filho da mãe? Caramba, velho. Eu nem... Tchau, tchau. Tá, uma flechada já foi agora falta outra você não pode correr por muito tempo você não pode correr por muito tempo o meu pai amado não gosto de arco Oh, cara como você ainda tá vivo? o cara que conseguiu aguentar uma flechada o cara, o bicho, né o bicho conseguiu aguentar uma flechada então o bicho é resistente ele foi pra cá ah, então eu ia pra cá mesmo assim pô, mas vai tentar vir pra cá acelerando bastante, meu nossa oi cadê tu? ai, meu Deus do céu esse lugar é novo ah, ele tá lá dentro tá, ele foi pra dentro ah, ótimo tá tudo bem esse lugar não é tão assustador não, o pai é tão assustador mesmo não oi, 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 oi oi, oi, oi de casa só quero o servo ah, oi ah, o bicho morreu ah, o bicho morreu ah, o bicho morreu calma aí ah, tomeu susto pensando que tinha acabado de ir quem tá aí? apareça oi só queremos conversar se fizer algum movimento eu atiro na sua testa o garotão ali também o que querem? meu nome é David e esse é meu amigo James estamos com um grupo maior mulheres, crianças temos muita fome eu também mulheres e crianças todos famintos bom talvez a gente possa trocar algo por essa carne aí o que precisam? armas munição roupas remédio vocês tem antibióticos? temos no acampamento você pode nos seguir? eu não vou seguir ninguém o garotão aí pode buscar ele volta com o que eu preciso e o viado de vocês se alguém mais aparecer você atira na minha testa isso mesmo isso mesmo dois vidros de penicilina e uma seringa seja rápido vamos eu acho que passe o rifle claro acho que para trás Ah, ele tá bem esperto É, foi bem esperto Esses caras Acho que ele pode demorar E... Nós podemos nos abrigar do frio? Traga ele conosco Pronto Você não deveria andar sozinha por aí Não gosto de companhia Entendi E... Qual o seu nome? Por quê? Olha, eu sei que não é fácil Confiar em dois estranhos Está claro que você se importa com quem está machucado Tenho certeza que vai ficar tudo bem Eu sei Ah, não Você tinha outra arma? Desculpe Ok, eu Gostaria do meu rifle agora Não, você tem a sua pistola Espero que saiba usar essa coisa Já andei praticando Não importa como Não vamos deixá-los entrar Espero que não encontrem ele Eita maravilha Cuide das janelas Tá Janela, cadê? Eita maravilha É, acabou a munição Tá, vamos aqui Não deixe eles entrarem pelas janelas Oh, tá de brincadeira comigo Ai, pior que eu não tenho nada Carrega, carrega 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 Obrigado Morre É, vai ser um pouquinho dificinho Oi Carrega 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 Vem na perna. Oh, meu Deus. Ok. Você sabe onde está indo? Entrei nesse lugar. Ah, ótimo. Está limpo. Por aqui. Estou atrás de você. Então, acho que eu deixei coisa para trás. Como você está? Você não precisa se preocupar comigo. Certo. Fique perto. E tome cuidado. Ei, garota. Você está bem? Estou bem. Mais expectadores. Sai daí! Estou para cá. Estou para cá. Eu meti tiro. 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 Que não é, quer dizer. Oh! 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 Ah, vamos seguir reto aqui. Você está bem? Aí está você. Vamos. A porta é por aqui. Ok. Essa foi por pouco. Precisamos subir lá. Ali. Aquela escada pode servir. Só que a gente tem que se apressar. Mas como é que a gente vai subir? Opa. Ah, eu estou sa... Tá, eu preciso empurrar alguma coisa aqui. Esse carrinho não daria certo, não? Aqui. Vem cá, me dá impulso. Certo. Pronta. Certo. Seja rápido. Fique de olho nessas coisas. Eu sei. É. Eu ia falar. Eu tinha eliminado o ganho de partida ali. O que está acontecendo ali em cima? Está tudo bem? Cuidado. Ali. A escada. Vamos aqui. De boa. Vamos. Vamos aqui. De boa. Vamos. A gente vai achar uma saída. É. Não brinca. Ficou só a língua. Hum. Tá bom, velho. Deixa eu ver aqui. Aí Nossa Parece que alguém já lutou com essas coisas e perdeu Ah, meu Deus Eu estava procurando esses caras Não importa Pegue o equipamento deles Vou procurar uma saída Ah que beleza peguei a gente vai dar as coisas então opa veja se encontra algo que possamos usar está vendo algo não tem saída como será que eles usavam esse prédio então o que vamos fazer mantemos nossa posição prepare-se o que está até agora tudo bem o homem recarrega Oh, meu pai amado Eu ia imaginar que o bicho tava aqui pro lado Nossa senhora Tá, eu não posso errar Escutou isso? Eles vão no telhado Eu sei Aqui, beleza Sim, obrigado Boa Estamos bem Não tá aparecendo Mantenha o foco, vamos conseguir Cadê? Cadê? Estão vindo mais Todas essas coisas estão aí Cadê? Ah! Ah! Esse... É um NERB! O que é isso? Ah não! O grandalhão caiu! Agora tudo bem, eu acho. Ei garota. Que? Sabe, acho que conseguimos. Tipo, matamos todos? Não fique desapontada. É que eu não acredito. Vou ver como está a ponte. Ai, finalmente acabou. Bom. Opa, obrigado. E aí? Ok. Ok. Eu vou te curtir. Infectado não. Não infectado. O que eu disse? Hehehehe. Tá. Vamos voltar. Conferir aquele seu animal. Nossa. Quanta coisa, viu? Você foi muito bem lá atrás. Eu já disse que formamos um ótimo time? Tivemos sorte. Sorte. Sorte? Não, não. Sorte não existe. Sabe, eu acho que tudo acontece por um motivo. Claro. Eu acho. E posso provar? Agora. Esse inverno. Foi especialmente cruel. Há algumas semanas eu mandei um grupo de homens pra cidade pra procurar comida. Poucos voltaram. Eles disseram que os outros tinham sido assassinados por um cara louco. Peraí. E veja só. Que o cara louco estava acompanhado por uma garotinha. Tá vendo? Tudo acontece por uma razão. Não fique triste. Não é a sua culpa. Você é uma criança. James, abaixa a arma. Não, David. Não vou deixar ela escapar. Abaixe. A arma. Dê o remédio a ela. Os outros não vão gostar disso. Bom, isso não é problema seu. Nossa. Mesmo não sabendo... O cara quis ajudar. Sai da frente, droga. Você não vai durar muito lá fora. Eu posso proteger você. Não, obrigada. Nossa, que estranho. O cara poupou ela. Pior que eu notei. Já nasci na hora que o cara falou. Que mandou um monte de pessoas lá. Dava pra anotar. Vamos sair daqui. O coelhinho, tá. Vamos! Agora a gente pergunta onde... Onde é que tá o Joel? Bom, minha resposta já foi respondida. Bom, minha pergunta já foi respondida, né? Quer dizer. Vamos. Certo. Joel? Eu... Eu só consegui um pouco de comida. Mas... Mas... Consegui isso. Que questão é se isso aí é confiável, né? Mexa seu braço. Mas será que isso aí é confiável? Vamos lá. Desculpa. Pronto. Terminou. Passa pra viver. Passa pra viver. Nossa... Quase sem a... Eita... Rapaz... Eu vou tentar afastá-los daqui. Eu volto pra te buscar. Ei... Já... Ah tá. Pensei que tinha dado tela azul no PS4. Vamos. Vamos. Ei, peguei ela! Venha para cá! Vamos. 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 Eita, meu irmão. Sai de mim, homem. Vai! Vai! Vamo lá! Vai! Ela tá escapando! Vamo lá! Aqui! Pra cá! Aí! Nossa! Oh, cara! Não! Merda! Ok! Ela caiu em algum lugar no morro! Mas eu vejo ela! Vem ali! Perto do cabana! Ali! Você vai passar fugindo para as cabanas! Vai ser um homem! Malditos! Você disse o que era ela viva? Não é ele! Malditos! Dizem que é a garoça da universidade! Quantos homens nossos morreram lá? Malditos! Merda! Eu não sabia que era ela! Pudei-me! Te dane-me! Não vou me acusar com isso! Eu quero terminar de ficar caçando! Acurdo de manos! Vamos procurar por aqui! Pessoal! Olhem na cabana! Pega a arma, meu Deus Pelo amor de Deus, recupere essa vida Aí, droga, aonde ela foi? Ok, pra onde eu vou? Merda Merda Onde eles foram? Tá, cadê? Ok Ok Opa Hum, nada Não posso pegar Aqui tá com cara Eu acho engraçado os caras meio que morrem de um jeito morto e apalhado Ok Pra onde eu vou? Eu acho que tá com cara Oh caramba, vai com calma Vem aqui Vai me matar, mas demora dois mil anos né Você vai pagar por isso, Beto? Tem gente aqui? Tá, já foram? Trilha da natureza, bom, isso deve me tirar daqui Tá, calma aí Tá, não caia na água, não caia Ai meu Deus do céu, calma aí Tá, vai entrar que os casos acabam Aqui Cês sabem né Tá, então o cara, é uma coisa que dá pra perceber, então o cara queria ela mesmo Ele quis mais ela por causa das habilidades né É, não dá não Só se eu tivesse invertido Acho que aí daria certo Acho que aí daria certo O que foi isso? O que foi isso? Me dá cobertura, eu vou avançar Vai! Carrega, caramba! Carrega, caramba! Nossa! Tá! Sublimino, faz o melhor. Ok. Ah, desgraçado. O que foi isso? Seu merda. Beleza. Recupera. Aí. Perdeu uma perna. Você agüenta? Agüenta. Ali. Eu tava pensando em usar ali, na verdade. Será que dá? Deixa eu ver aqui. Eu tenho que ver se tem internet. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eita. Acabou mesmo a missão? Não, não, não. Ah, calma. Vai vir gente, né? Ah, calma. Tô te mantendo viva. Calma. Muito bem. Muito bem. Que isso é mole? É. Que que caralho? Ah. É. Ah, é isso. Como você tá? Peraí. Ótima. Toma. Toma. Precisa comer. Que isso? Eu sei que tá com fome. Faz algum tempo que eu não venho. O que é isso? É viado. Com um pouco de humano pra acompanhar? Não. Não, eu juro. É só carne de fiado. Você é um animal. Você tá julgando muito rápido. Considerando que você e seu amigo mataram quantos homens? Não tivemos escolha. Ah, e acha que temos escolha. É isso? Você mata pra sobreviver. E nós também. Temos que cuidar dos nossos. Seja de qualquer maneira. Então, você... Você vai me cortar em pedacinhos? Espero que não. Me diga o seu nome. Você tá mentindo. Ao contrário. Eu estou sendo... Muito honesto com você. Agora é a sua vez. Só assim poderei convencer os outros. Convencer eles de quê? De que pode se arrepender. É corajoso. É leal. E é especial. Ah, eu já sei. É, eu esperava. Eu sabia. Desperte. Desperte. Sua garotinha idiota. Assim vai ser muito difícil manter você viva. O que eu vou dizer aos outros agora? Ellie. O quê? Diga isso pra eles. Ellie é a garotinha que quebrou a porra do seu dedo. Nossa. Como disse? Hã? Pedacinhos? Te vejo de manhã, Ellie. Nossa. Mas foi grande. Agora o tio despertou. Ele. 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 Agora o tio vai ficar bravo, hein? Quando descobrir. Nossa. Caraca, quanta coisa. Bom, mas... Eu acho que vou terminar o gameplay que deve tá bem longa, né? Deixa eu só ver aqui quanto tempo que tá. Nossa. Uma hora e cinquenta e oito. Eu tenho que dividir esse vídeo aqui em duas partes. Bom, pessoal, então... É... Vamos terminar o vídeo por aqui. A gente avançou mais. Aparentemente a gente não achou os caras pra achar... Tentar... É... A cura, né? Tentar a gente... Tentar pegar a cura lá na Ellie. Só que... A gente se deparou com esse cara aí. Eu esqueci o nome. Que pinta comer pedaço de pessoa. É... Estranho. E... Cara, mostrou... Esse episódio aqui mostrou como a Ellie não só é leal bastante pro Joel, né? Como mostrou que... Ela sabe se virar muito bem sozinha também. Nossa, velho, né? Ela até que se deu muito bem. E grande parte dela naquela hora que ela foi... Tipo... Em vez de... É... Da... Ia aproveitar que o cara tava meio que... Assim... Abaixando a guarda. Ia pegar a chave. Foi bem... Foi bem esperto. Infelizmente não deu certo, né? Agora quando o Joel aí... Nossa! Tô vendo que vai sair sangue agora. Bom... Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou... Deixa o like. Inscreva-se no canal. Clique no sininho pra ficar atento... Aos vídeos no canal. E por favor... Compartilhe esse vídeo para outros amigos ou... Aparentes para que o canal... Possa crescer cada vez mais. Que eu iria agradecer bastante, viu? Bom... Até o próximo vídeo. Tchau!